Dicas e Dias, o seu canal de forró no YouTube. Vanderlei Silva Forrozão ponto com. Ô coração apaixonado, valor especial para todos os radialistas do Brasil. Vanderlei Silva Forrozão ponto com dois mil e dezenove, ao vivo. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama, derrama esse amor em mim. Eu vou provar pra você como é que se ama. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama, derrama esse amor em mim. Eu vou provar pra você como é que se ama. Você vive grudado, feito tatuagem nesse cara. Ele não te ama, não te merece, não te namora. Eu aqui querendo, que ele se dá e que vai embora. Se você quiser, o meu coração vai ser seu agora. Se você quiser, vou te dar amor 24 horas. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama, derrama esse amor em mim. Eu vou provar pra você como é que se ama. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama. Derrama esse amor em mim, eu vou provar pra você como é que se ama. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama. Derrama esse amor em mim, eu vou provar pra você como é que se ama. Você vive grudado, feito tatuagem nesse cara. Ele não te ama, não te merece, não te namora. Eu aqui querendo, que ele se dá e que vai embora. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, vou te dar amor 24 horas. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama, derrama. Derrama esse amor em mim, eu vou provar pra você como é que se ama. Derrama esse amor em mim, derrama, derrama. Derrama esse amor em mim, eu vou provar pra você como é que se ama. Derrama esse amor em mim, eu vou provar pra você como é que se ama. Derrama esse amor em mim, eu vou provar pra você como é que se ama. No colinho do papai Mas eu boto pra moer, mas eu boto pra quebrar Banderlei Silva.com, agora vai tocar Mas eu boto pra moer, mas eu boto é pra quebrar Banderlei Silva.com, agora vai tocar É bola e vai, é bola e vai, é bola e vai, é bola e vai É bola e vai, é bola e vai, minha pegada é segura Vou mostrar como é que faz, seta, seta, seta No colinho do papai, seta, seta, seta No colinho do papai, seta, seta No colinho do papai, é bola e vai, é bola e vai Seta, seta, seta No colinho do papai, seta, seta No colinho do papai, seta, seta No colinho do papai, é bola e vai, é bola e vai E o contato para show é 629-99-640-615 É só ligar, leve esse show pra qualquer canto do Brasil Vandereysilvaforrosão.com E a pegada agora é assim ó, é pegando e derrubando E comendo logo Vou ensinar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se ligue na pegada Vou ensinar pra você como se pega uma tarada Se quiser aprender, se ligue na pegada E é pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada E é pegando e derrubando e comendo logo Mas é pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada Vou ensinar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se quiser aprender Se ligue na pegada Vou ensinar pra você como se pega uma tarada E se quiser aprender, se ligue na pegada E é pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada E é pegando e derrubando e comendo logo Mas é pegando e derrubando e comendo logo Mas é pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada E é pegando e derrubando e comendo logo Alô, meu grande amigo Nilton Divulgações, aquele abraço especial De Wanderlei Silva Vozão.com Simbora, senhor! Aê, trash! É pra se apaixonar! Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Foi gente do céu como ontem nós bebeu É brincadeira, foi ignorância Bebeu do tanto que a gente bebeu Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei Que ressaca brava que eu acordei Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Foi gente do céu como ontem nós bebeu É brincadeira, foi ignorância Bebeu do tanto que a gente bebeu É brincadeira, foi gente do céu como ontem nós bebeu Ô moçada apaixonada de todo o Brasil, eu tô chegando aí Vanderlei Silva Forrozão.com 2019 ao vivo pra vocês Mais ou menos assim ó Simbora, vai, vai, vai Vanderlei Silva Forrozão.com Fui no forró, foi uma bagunça danada Todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no salão Saiu as dano no canto do meu dia Daí a pouco eu vi um cochichado E um agarrado e o ré dizendo assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá doidinha, né? Tu quer o rei, né? Tu tá querendo Cê quer o rei porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o rei, né? Tu tá querendo, cê quer o rei porque sabe o que é que tem Fui no forró, foi uma bagunça danada Todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no salão Saiu as dano no canto do meu dia Daí a pouco eu vi um cochichado E um agarrado e o ré dizendo assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o rei, né? Tu tá querendo Cê quer o rei porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o rei, né? Tu tá querendo, cê quer o rei porque sabe o que é que tem Vanderlei Silva, porrozão, ponto com Oh, moçada de todo o Brasil E essa é sucesso, viu? Eu vou deixar de ser besta Vou arrumar uma mulher pra mim Não vai não Ele não vai não Bora! Ei, festa boa! Pode balançar Eu vou deixar de ser besta De arrumar uma mulher pra mim Eu vou deixar de ser besta De arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros Mulher nos braços fazendo assim Eu vejo só os outros Mulher nos braços fazendo assim Ai, ai, ai 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 É Vanderlei Silva, porrozão, ponto com Dois mil e vinte Ao vivo pra vocês Eu vou deixar de ser besta De arrumar uma mulher pra mim Eu vou deixar de ser besta De arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros Mulher nos braços fazendo assim Eu vejo só os outros Mulher nos braços fazendo assim Ai, ai, ai 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 Ai, ai, ai 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 É Ai, ai Ai, ai Ai, ai Por favor me escute, não destrua o nosso lar O paixão não sofre por amor, um se foi e o outro vem, se morre Banderlei Silva, forrozão.com Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo, gostar mais de você Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo, gostar mais de você Não sofre por amor, um se foi e o outro vem Ele vai sentir saudade, a vida é um vai e vem Não sofre por amor, um se foi e o outro vem Ele vai sentir saudade, a vida é um vai e vem Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo com saudade de você Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo com saudade de você Tá doendo, tá sofrendo, tá sofrendo com saudade de você Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo com saudade de você Não sofre por amor, um se foi e o outro vem Ele vai sentir saudade, a vida é um mais bem Não sofre por amor, um se for e outro vem Ele vai sentir saudade, a vida é um mais bem Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo com saudade de você Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo com saudade de você VANDERLEYSILVA PORROZÃO PONTO COM Oh galera apaixonada de todo o Brasil, essa é mais uma música bônus Anderley Silva PORROZÃO PONTO COM 2020, ao vivo pra vocês, bora, vai lançar Ai, ai amor, tenha dor de mim Eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Pensar direito O que vai fazer Eu estou sofrendo Eu amo você Ai, ai amor Tenha dor de mim Eu estou sofrendo Sem os seus carinhos E quero agradecer todos os divulgadores de show do Brasil Eu estou sofrendo Ai, ai amor Tenha dor de mim Eu estou sofrendo Sem os seus carinhos Pensar direito O que vai fazer Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Tenha dor de mim Tenha dor de mim Tenha dor de mim E o contato para show é Meia, dois, nove, 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 meia, quatro, zero, meia, quinze É só ligar Leve esse show Pra qualquer canto No Brasil Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Moçada, moçada apaixonada Sem quantia Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Sem quantia Distante do meu amor Não posso ter alegria Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Distante do meu amor, não posso ter alegria Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Distante do meu amor, não posso ter alegria E eu tô chorando, eu tô chorando sem gordinha Distante do meu amor, não posso ter alegria Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Distante do meu amor, não posso ter alegria Sem essa mulher comigo, minha vida bagunçou Tô tentando e não consigo esquecer esse amor Tô vivendo no botete, todo dia eu tô bebendo Tem ela aqui comigo, eu tô chonado, eu tô sofrendo Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Distante do meu amor, não posso ter alegria Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Eu tô chonado, eu tô chonado sem quantia Distante do meu amor, não posso ter alegria Eu tô chonada, eu tô chonada sem quantia Distante do meu amor, não posso ter alegria Vandereysilvaforrozão.com Eu quero ver se eu é quebrado no salão Eu quero ver poeira subir no chão Eu quero ver poeira subir no chão Eu quero ver se eu é quebrado no salão Requebra morena, requebra no salão Os gravão estão batendo, levantando o poeirão Requebra morena, requebra no salão Os gravão estão batendo, levantando o poeirão Ô moçada apaixonada, nóis chegando aí de novo CD 2019, Banderlei Silva, forrazão.com Eu quero ver se eu é quebrado no salão Eu quero refoeira subir no chão Eu quero refoeira subir no chão Eu quero ver se eu é quebrado no salão Requebra morena, requebra no salão Os gravão estão batendo, levantando o poeirão Requebra morena, requebra no salão Os gravão estão batendo, levantando o poeirão E valor especial pra todos os DJs do Brasil Toca que é sucesso, simbó! Eu quero ver se eu é quebrado no salão Eu quero refoeira subir no chão Eu quero refoeira subir no chão Eu quero ver se eu é quebrado no salão Requebra morena, requebra no salão Os gravão estão batendo, levantando o poeirão Requebra morena, requebra no salão Os gravão estão batendo, levantando o poeirão E o contato para show é 62-999-640615 É só ligar, leve esse show pra qualquer canto do Brasil E valor especial pra galera do Piauí, Bahia, Tocantins, Maranhão, Goiás, Minas Gerais Aqui é Brasco, Vanderlei Silva, forrozão.com 2019 Simbó! Vou te pegar de jeito, te levar pro meu AP Te fazer um Enfinca, é o dia amanhecer O Enfinca é muito bom, é facinho de aprender Ei, comigo vamos, eu ensino pra você Enfinca, 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 Enfinca... Ele finca, 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 ele finca Vou te pegar de jeito, te leva pro meu apê Te fazer um em finca, é o dia amanhecer O em finca é muito bom, é facinho de aprender Ei, comigo vamos, eu ensino pra você Em finca, em finca, em finca, em finca, em finca O homem deitado, a mulher por cima Ei, em finca, em finca, em finca, em finca, em finca, em finca, em finca Tchau